Olá, amigos! Pastor Edmilson Martins, mais uma vez passando por aqui. Espero que você já tenha se habituado a todas as manhãs passar aqui pelo canal. Claro, como eu digo sempre, esse vídeo eu publico aqui pelo YouTube, mas alguns deles vão para outras redes também. Mas, enfim, normalmente, a certeza é sempre aqui pelo YouTube. E eu espero que você esteja se habituando a todas as manhãs pegar pelo menos um versículo que é o que eu tenho colocado, trazido aqui para os nossos amigos. Por esses dias, como eu tenho falado e vocês já têm observado, nós estamos falando do livro de provérbios. Estou trazendo um provérbio por dia. E eu quero ler com você hoje, claro, livro de provérbios, capítulo 4, versículo de número 18. E nós vamos encontrar o seguinte registro. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho, a vereda do justo. Qual é o caminho do justo? O caminho do justo, quem é o justo? Aquele que está na palavra, aquele que está meditando na palavra do Senhor, aquele que está praticando o que as santas escrituras ensinam, e aqueles que julgam com essa retidão, com essa justiça. O caminho dessas pessoas é como a luz da aurora. Quem vai interpretar muito bem isso, principalmente aqueles que começam a peleja logo cedo, de madrugadinha, e você vê que parece que está escuro, quase não tem luz, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco aumentando, daqui a pouco aquele sol aparecer. Você não sabe ao certo ali, você nem percebe, mas daqui a pouco já é luz, como a Bíblia diz, já é dia perfeito. É assim, sabe? Vai vivendo. Conselho aqui do seu amigo, pastor Edmilson, hoje, vai vivendo, vai fazendo a vontade de Deus, vai andando na palavra, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, sabe? Não olhe para a vida alheia, não olhe para as falhas dos outros, muito pelo contrário, vai caminhando, praticando a justiça, andando na presença de Deus, dia após dia, não se compare. Ai, pastor, eu sirvo a Deus, e eu vejo pessoas que não servem, parecem estarem melhores do que eu. Esquece todas essas coisas que não vão te levar a lugar algum, e vai caminhando na presença de Deus. Porque, olha só, quando você menos esperar, a bênção perfeita, a maravilha, sabe? Aquele milagre chegou sobre a sua vida. Você não vai saber exatamente quando começou, você não vai saber exatamente em que momento chegou, quando você perceber, você já está vivendo as maravilhas de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Sabe? Essa obra perfeita que você está esperando, que você tanto almeja, vai chegar sobre a sua vida. Amém? Esse é o recado que eu tenho aqui pra você. Espero que tenha falado ao seu coração, e como eu passei no início, é sempre um versículo por dia. E você que chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, você que está pelo YouTube, se estiver em outra plataforma curta. Mas quem está por aqui, dá o like, compartilhe com mais alguns amigos, tá? Se está pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, e logo, logo nós voltamos pra falar um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Mas pega aqui comigo. Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito vai chegar pra você também, tá bom? Que Deus te abençoe, e amanhã eu, pastor Edmilson Martins, volto mais uma vez com você, falando um pouquinho mais de provérbios. Que Deus te abençoe, e amanhã eu, pastor Edmilson Martins.